Senhoras e senhores Dentro da sua cabeça Não se esqueça Pode ficar à vontade Seu estilo de vida é tão louco Mas o meu é também Seu tempo de vida é tão louco Vai levar tudo além do além Senhoras e senhores Anjo da asa vermelha Não tem pareia Pode voar à vontade Debaixo da capa da noite Vai reaparecer Donzelas esperam a noite Quem vai dar a elas muito prazer Senhoras e senhores Contado nesse cavalo Não me abalo Com nada que aconteça Descabou algum segredo Que não era prazer Depois quebrou algum brinquedo E não há mais nada para fazer Eu quero ver como é Eu quero ver como é Quero saber como foi Quero poder Quero saber como é Eu quero ver 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 como é Conferbard Eu quero ver como é